E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Então vamos lá, recapitulando. Coloca a facecam aí, moment. Coloca a tela sua, sua câmera inteira. O moment já está em live há 30 horas. Desafiei ele a fazer mais 5 horas de live. 35 horas sem ser rerum, tá? Isso aqui não é rerum não, Cleio. É hora de verdade. Basta você entrar na VOD que a VOD está liberada. É. E ele vai ter que lançar o cabelo do Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Esse aqui, ó. Vai ter que lançar o Ronaldo Fenômeno. E tipo, o cabelo dele está exatamente no ponto do Ronaldo. E aí a gente vai depositar pra ele 400 dólares. Aquela vez a gente usou o cupom de 75% de bônus pra tua, moment. Não, né? Foi de 40% normal, né? Se a gente não usou o de 75, vai entrar 75% de bônus na tua conta. Guys, então ficou. O desafio do moment é ele vai ter que fazer 35 horas de live. Ele já está em 30 e vai ter que fazer o cabelo do Ronaldo Fenômeno. Ó, Avatar. Fiquei com inveja do Asha. Vou fazer junto com ele. Meu duo, né? Vou fazer junto com ele. Mil no Pix pra ficar até as 6 da manhã. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. É isso, papaiago. É isso. Vamos fazer o homem trabalhar. Aí, ó. Então aumentou a proposta. Se você ficar até as 6 da manhã, você já vai garantir os dólares. E ainda vai mil no Pix, pô. Vou cortar o Ronaldo aqui, fio. É, se eu tirar o Ronaldo? É, ou é? Vai meter o Ronaldo, era. Ai. Ô, eu só vou ali no espelho marcar onde eu vou fazer, assim, sabe? Isso, os marcas. Fazer o pézinho, né? É, eu já volto, tira. 5 dói virou uma butterfly de 700 dói agora. Tô falando, Sérgio Cigonetti, tá um negócio surreal. Não, tem que ser na zero, mano. O moment tá passando quando a máquina 1, chat. Digita no chat do moment aí que é na zero, pô. Na zero, na zero. Eu acho que essa daí fica a zero mesmo. Porque a zero de máquina nunca é zero de verdade. de gilete, né? Não, mas pra ficar mais Ronaldo tem que ser na zero. Tira o pente, isso. Tira o pente, tira o pente. Mas já tá válido, né? Já tá válido. O fenômeno era um triângulo. Ele não tá um triângulo. Ele falou que vai ficar um mês com o pet do Ronaldo. Sabe, o fenômeno foi feito no salão. Eu duvido. O Ronaldo, ele fez ele mesmo. O Ronaldo não foi. Ele fez bem feito. Foi pra chamar atenção, porque ele tava vindo de lesão. E ele não queria que o povo lembrasse da lesão. Então ele fez aquilo pra chamar atenção. Tá lá, tá lá. O médio não tinha liberado ele pra jogar. Porque a mídia ia cair em cima. Mas como ninguém lembrou disso... Aí corta a cabeça ou tudo. Tipo, na hora que ele fica de frente assim, nem dá pra ver que tá corte do Ronaldo. Tem que tirar o pente, tem que tirar o pente. Se fosse um calvão de cria, até apareceria mais. Ronaldinho japonês do Paraguai. Pô, pode tirar esse pente daí, caralho. Tá, tá. Era zero. Tá bom, mano. Não passou, não passou. Deu ou não deu, mano? Não passou. Vai que passava, né? Nossa, agora foi, viu? Agora foi. Nossa. Foi grosso, foi grosso, é. Ficou, ó. Vá, bó. É, nota seis. Assim tá bom por enquanto, né? É, nota seis. Nota seis, nota seis, passa de ano. Tá bom. Agora, na hora que você for no banheiro, leva a maquininha, Momente. E faz a lateral. É, gás, agora vamos depositar 400 redol na conta do Momente, né? Tem obrigação de profitar agora, hein, clã? Vamos lá, clã, ó. Momentizeira. Tamo aqui na conta dele. Tá em live agora. Cupom exclusivo com poucas utilizações. Quatrocentos vai virar setecentos. Esse cupom já deve tá acabando, inclusive, esse pá, viu? Ontem faltava cento e cinquenta utilizações. Hoje eu acho que a galera já deu mais uma rapeladinha nele. Ai, 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 ui, ui. Vamos começar a abrir nas caixas grátis do Momente aqui, velho. Supremo. Legendary. Tal, tal. Mais cinquenta dólar aí, Momente. Abre essa global, é boa, viu? A global é boa. Aí, ó. Deu um grito, mano. Você vai querer manter essa daqui, Momente? Deu um grito. O que é grito? O grito é coisa boa aí, ó. Você vai querer essa? Não, pode vender. Ah, pode vender, pode vender. Vai que você quer, né? Às vezes você quer, se tá precisando. E essa daqui? Não, essa eu tenho também. Pode vender também. O Peritra eu tenho. Aqui já foi. Aqui já foi. E aqui já foi. Vamos lá. E comece a brincadeirola. Falar pra tu aqui de um bagulho que que é interessante. Essa caixa aqui, ó. Ela tá dando o faz-me-rir? Ela pagou essa daqui pro inscrito ontem e tu viu. Só que essa daqui deu isso daqui pro inscrito hoje. Essa daqui deu isso pro inscrito hoje, durante a live de hoje. Mas vamos nessa daqui, na luxúria? Vamos, vamos. Você que faz a mágica aí. Vamos, vamos. Ó, já foi 10, Momente. Conta aí. Fala o seu número da sorte, Momente. 25. 25? Uhum. Mano, nós vai abrir 250 caixas dessas. Você acredita? Você confia? Confio. Eu que confio. Ó, já foi 20. Já foi 20. Me dói nessa caixa que ela dá umas beitadas de laverolhinha, cara. Eu já caí umas quatro, já. Eu caí umas quatro beitadas, já. Parentinha. Irmão. Não queria falar nada, não, Momente. Momente. Talaricaram pra caralho a tua faca e o cara abriu uma caixa. O soldado. Ele abriu uma caixa e talaricou tua M9. Era pra ser tua, tá? Tua M9 ele talaricou. Ele tá na live, certeza. Abriu uma. Já são quantas? 60 agora? 60 agora, é. 60. Ai. 70. Porra, uma flipzinha dessa daqui, nós já ficamos felizes. É, o atalãozinho já tava bom. Já é um faz-me rir, entendeu? Porra, deu uma beitadinha de leve. Não, mas vai dar, vai dar. Vai dar. Tem que ter fé. O esquema é ter fé. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Pegou. É. 130. Nossa, essa atalão aqui me beitou. É. 140. Nossa, apareceu muita faca. 150. Relaxa, que o Momente falou que o número da sorte dele é 250, cô. 250 é o número dele. 250 não, 25. E colocando um zero no final, vira 250. Amém. É, tamo chegando no final do bônus. O site tem que ir agora, porra. Vamos querer? Vamos dar um faz-me rir, né? Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Essa caixa é hippie, Saulão. É, ela é aquela famosa ou tudo ou nada, pô. A chance de dar bom nela é pequena, mas se dar bom também paga tudo. Tamo em qual? 190 agora? É. Nossa, me pegou. Nas duas ainda. Nas duas, a baioneta e a ptala. Porra, só pra dar aquela quebrada, vai... É, exatamente. Vai que é agora, tá ligado? Tem que ter pra caixa falar, mano, tá saindo, vou... É, tá ligado? Vai que... Mais o mim era o que faltava. Mas não era, não, não era, não. Mas não era, não. Não era, não era, não. Agora o que a gente vai fazer aqui, Momente? Vai escolher alguma parada aqui. A mágica, né? Na moral, Momente, CS2, essa desert aqui tá a coisa mais linda do mundo, viu? Será? Ela tá, ela tá, ela tá muito foda no CS2, mano. Tipo, papo 10, meu. Essa e essa, essa daqui também tá doideira. Ela é douradinha, tá muito linda também. Dá pra gente dar uns tiros de 5 dó nela aqui pra ver se paga, tá ligado? Exatamente assim que eu fiz pra ganhar os 300. Foi assim? Aham, 5. E tudo de 100, poucos dó. Vai na Blaze, Salão. A Blaze é mil dólares, pô. A Blaze é muito cara, a Blaze é muito cara, pô. É mil dólares, é doideira. É muito cara, é muito cara. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Vai dar, né? Vamos buscar ela. É 700 dó, pô. Então, tá caro. Vocês acham que tá baratinha, pô? Gente, 700 dó não é barato não, viu, pessoal? 700 dó é caro pra caralho. Exatamente, velho. Mas se a gente tivesse ido direto nela... Aí pagou, mô, amigo. Aí pagou. No mínimo do mínimo, ela tá aqui, tipo, pelo menos pra... Daquela, ó. Tá. Ó a Blaze, quanto é que tá custando, velho. A Blaze é cara, pô. Tem a de 800 dó. Ah, merece um tirinho assim? Pode aqui agora... Pera aí, deixa eu fazer um negócio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e quatro. É o vinte e cinco que tu falou, né? Tá escapando os heads, né? Tem que escapar os heads. É aqui, mô, amigo. Não foi, não foi, não foi, não foi. Olha, não entendo. Se paga, se paga, pagou tudo, né, clã? É, se paga, paga bem, né? Agora nós já buscamos mais alguma coisa legal ali, sem loucura aíada. Pô, tu gosta daqui da autotrônica, velho. Essa daqui autotrônica é legal, a luva é tua, porque não é conseguiu pra tu. Acho que já deu de primeira já, hein? Sem crise, cara. Ah, mano, mas aí eu fico bolado, tá? Não, aí eu fico... Porque ia dar. Mas aí eu fico, tipo, eu fico feliz, fico feliz de ter pago. Não, mas é, né? Tá aí, ó. Ah, meu botico. Por que que na Blaze não foi hoje? Ah, mas é melhor, mas é melhor ter, né? É, é melhor, é melhor, é melhor. A gente depositou 400. A gente perdeu muito naquela caixa doideira. Ah, mas tá bom. E mesmo assim a gente voltou ali pros 270 agora. Dá pra buscar mais. Dá. Dá pra buscar mais, dá pra buscar mais. Dá pra buscar mais. Mano, pra... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Meu Deus. Um azinho assim, como quem não quer nada? Só pra ver o negócio, né? É. Não podia ver a Gangneer assim, só pra eu ver um trem? Só pra ver o que... Assim pro meu TCC mesmo. Porra, e deu bom. Pagou. 21% cara. Vamos pegar essa alpzinha aqui também? Profit é bolso? Aqui a gente já vai pros 300 dols solicitado. Vambora. É, 300 dols solicitado. A gente fica tentando pegar... Aí essa daqui não tá disponível, até bom ela não. Pega a Mi 4, pega a Mi 4. Essa daqui vai vir toda fodida, eu acho. Não, a A1. A Sairex? Pega essa Sairex. É, é. M4, então voltamos pros 300. A gente precisa... Vamos buscar o lucro, é lógico, né? Vamos buscar o lucro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos lá. Fé. Ai. Ai, não faz assim comigo que eu assusto. Ai. Meu Deus. Agora vem. Bora, bora, bora. Bora, Fé, 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 Kla. Paulo, vai na caixa de All-In Desert Eagle. É que ela é um risco... Ai, pegou. Não precisa ir, não precisa ir. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não tá a favor, ah... Ó, essa Desert... Ó, mas tem a Print Stream, mano. Ah, a Print Stream serve, viu? A Print Stream é forte, né? Ele é muito mais apaixonado na Print, eu também vi a hora que você escreveu. Cara, cara, eu gosto... Pior que essa outra aí, eu gosto também. Recuperamos o que depositamos aqui. Recuperamos. E tamo ganhando, que tem o saldo ainda. Já tem 136, tá ligado? Isso porque a gente meteu o louco, né? Mas... Ó, um momento. Aqui, se tu quiser ser doidão... É que se a gente acabou de pegar uma Desert... Mas se você quiser ser doidão, aqui é 0,25%. Adivinha aí, igual de quase mil. Só que eu acho doideira, tá ligado? É 0,25%. Mas se a gente abrir três dela, assim, só pra ver... Três, só pra ver o negócio, né? Pera aí, então. Calma aí. Só pra ver o negócio. Vamos ver, vamos ver. Nossa, Beiton. Mano, o quanto Beiton tinha oito. Nossa, não faz tempo. Ela tá dando gostinho, né? Ai, mas não veio. Não veio. Essas caixas aqui é doideira, velho. Ó, um momento. O chat deu a sugestão aqui, que é até um pouco interessante, velho. Que é abrir quatro dessa daqui, ó. Quatro covert. É garantido quatro skins da raridade vermelha pra tu. Vai aumentar o lucro de qualquer maneira. A voz do chat é a voz de Deus, cara. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos abrir três, depois a gente abre uma. Podia vir uma medusa? Podia. Uma Hal. Uma Hal. Uma Wild Loss, uma Dragon Lore. Eu ia reclamar. Uma Vulcan. Mas tá bom pra caralho aí, ó. 121. Que? Uma Vulcãzinha dessa que não tá disponível. Você pode escolher qualquer uma dessas. Você joga de scout, Momente? Alp, Headline. Não, mas eu tenho a do Fallen igual do Fallen. Ah, tem a igual do Fallen. Essa é scout, boa. Ah, pega a casinha. A casinha no Rider é legal também. Ela é bonita. Ela é bonita. É legal, é legal. Vai vir top ela. Tem a M4 Hellfire também. Tem a P90. Eu jogo de A1, porque ela é mais barata. Não, mas no CS2, Momente, você pode usar as duas. Você tá ligado, né? Ah, é verdade. Então vamos nela aqui? 89? Pode ser, pode ser. Pô, o lucro foi bom, Momente. Tipo, começou mal. A gente começou mal e foi, tipo... E foi dando a volta por cima, né? Comes e bebes, comes e bebes. Exatamente. Pô, posso dar uma calzinha good, velho? Se ganhasse uma dessas daqui no CS2, essa faca tá louca. Sim. Não é possível. Não, não. Aí foi por capricho. Aqui, ó, Clã, só pra vocês entenderem. Essa faca aqui não é do Momente. É emprestário pra ele jogar. Essa Desert aqui também não é. Então, tipo, agora a gente tá dando uma moral pra ele no inventáriozinho. Pô, ele tá ficando com o inventário bala. É, tamo criando, criando uma estrutura, né? Recentemente, a gente ganhou essa luva aqui pra ele. Na outra vez que a gente depositou na conta dele. Aí é hoje, a gente pegou essa faquinha que vai combinar legal com a luva. Tipo, o dono dessa faca virou... Pô, Momente, manda de volta aí. Ele não vai ficar pelado. Vai ter uma... Já não fica a pé, né? Aqui, ó. Vai ter uma faquinha substituta. Aí, uma M4zinha. E, mano, sem querer, querendo, o seu inventário tá na temática vermelha total, né? Cara, pior, sabia? Tem a AK, ó aqui. AK, vermelha. M4 vermelha, desert vermelha. Vai vir uma desert branca, combina com tudo, então entra na temática. Ah, depois do Momente, vai pegar essa print stream aqui, então. Ó, ficou... Vamos colocar que a print stream vai valer mais uns 500... Eu acho que tá 560, de uma vez que eu vi, ó. 560. Foi um profitezinho de 2,705 aqui na conta do Momente. A gente depositou 1,913. Foi God, clã. Mas é que tem o ponto das caixinhas aqui que eu já falei, mas volto a repetir. E essa caixa aqui, clã, a gente tá fazendo um conteúdo nela nervoso recentemente nos últimos dias. Ela vem pagando. Concordo que ela vem pagando. Mas ela é uma caixa arriscada. Deixa eu ver a carinha do Momente. Mostrei a careca de novo, Momente, pra mostrar aqui pra finalizar o vídeo. Vai virar 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 vídeo, ó. Bem cortado, graças a Deus. Mas você vai amanhã no barbeiro lá e pede pra ele picar atrás, hein? Que tá com um pouquinho de cabelo ainda. Ah, não. Vou falar, né? Porque a gente tá bonitinho e tal. É, corta na frente e pica atrás. Discutir com a minha mãe um pouquinho. Já vai brigar com o Mundo, né? Que vai fazer o quê? Ah, ssgol.net cupom sonho, clã. Momente saiu. Forradinho, graças a Deus. Saímos aí, né? Saímos aí, graças a Deus. Tamo junto demais no salão. É nóis. Só agradece, né? Só agradece. Live do Momentezera aí, clã. Momente FPS na Twitch. Momente. Não é Momente com T mudo, não. É Momente. Com o E no final. Momente FPS. Isso também.